Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é de como transformar uma maquiagem em dia para uma maquiagem noite. É super simples, eu vou dar algumas dicas para vocês para não se desesperarem e espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo. Então vamos lá. Uma dica assim que eu dou é de vocês terem algum lencinho, sabe? Removedor de maquiagem na bolsa para poder retirar, tá? Pelo menos do rosto, porque a pele fica super oleosa, né? Você trabalhou o dia inteiro ou passou o dia inteiro com a mesma maquiagem, aí você só tira, tá? E faz a pele de novo, não tira do olho, tá? Do olho você deixa. Agora, se você não tem tempo nem de retirar a maquiagem do rosto, não passa nada por cima dessa pele oleosa. O que você vai fazer? Vai pegar um pedaço de papel higiênico mesmo e dando batidinhas, tá? Batidinhas, retirando toda a oleosidade. Toda a oleosidade vai sair no papel. O papel higiênico, ele vai absorver toda a oleosidade. Aí depois você faz o seu retoque, tá? Com o pó, um pouquinho de corretiva, alguma coisa assim. Bom, eu já estou com o micropor, tá? Eu sei que vocês estão achando estranho, mas isso aqui é um micropor. Eu vou começar a maquiagem, então, no cantinho, tá? Vai fazer sujeira assim, mas depois eu limpo. Assim, tá? Bem assim no cantinho. Aí, depois eu venho com o pincel assim, ó, de esfumar, um fofinho, e venho esfumando aqui. Trazendo pra cá, assim, ó, tá? Ó, vai ficar assim. É um marronzinho, assim, mas um marrom mais pro tom terra, que é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? E vou também esfumar. Mas aqui em cima, aqui na parte de em cima, tá? Vai misturar o preto e um pouquinho desse marrom terra. Aqui assim. Assim, tá? Vou fazer do outro lado também, o preto. Eu gosto de puxar meio gatinho, fica bonito. E vamos esfumar. Tá? Pega o marrom e desfumar. Tá? Agora, eu vou pegar o delineador, delineador em gel, tá? O pincelzinho. Pra aplicar. E vou aplicar, porque eu já tô com o delineador, né? Do dia. É... E vou aplicar aqui, ó, somente do meio pro final. Assim. Exatamente isso. Ok? Agora, com o lápis preto. Deixa eu só colocar aqui. Aqui. Aplicar aqui toda a minha linha d'água. E por último, vou pegar o branquinho, que é o meu preferido, que já tá até acabando, que é esse branquinho aqui, tá? E aplicar abaixo da sobrancelha. Aqui. Se você quiser iluminar a parte de dentro, aqui, ó, aqui também, você vem e ilumina. Também. Tá bom? Retirar o micropor. Esse sujinho embaixo, ó, vou passar. Sempre é bom ter um paninho. Prontinho, já limpei, tá? A opção de blush, eu passei dessa palhetinha minha aqui, é... Beauty Treats. Essa aqui. Que caiu no chão e acabou quebrando dois blushes. Ó, esses três, né, na verdade. Ai, que dó. E eu acabei passando esse aqui, tá? Tá toda suja por causa disso, caiu no chão. E eu passei, ele é um... Um laranjinha, assim, ó. Ele fica super bonito. Passei nas bochechas. E pronto, essa é a maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você gostou do vídeo, clica em gostei pra mim, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.